No estacionamento, uma grande quantidade de ônibus e carros vindos de várias cidades da região. Uma enorme estrutura foi montada para receber os visitantes da 10ª Femagre, que é a feira de máquinas e implementos agrícolas promovida pela Cocho Pé. É trazer ao produtor tudo que há de mais moderno, mais eficiente, num mesmo local, onde ele possa fazer comparações, ver preço, ver a qualidade. É fazer uma abertura para que o produtor se atualize dentro do que existe melhor no Brasil. Dentro do evento, tratores e máquinas úteis para o trabalho do homem do campo. Máquinas que são tão grandes que deixam as pessoas pequenas e outras que impressionam até os pequenos. Tecnologia que pode ser experimentada no local e depois da compra ser usada no dia a dia da lavoura. A cooperativa é basicamente de pequenos produtores. E o pequeno produtor é aquele que tem mais dificuldade de acessar os novos maquinários. Então aqui ele tem a oportunidade de ver, conforme eu disse, de comprar, de fazer troca em produto. E ele que vai trabalhar com essa máquina, ele tem condições melhores de avaliar o que é bom e o que não é. Os expositores aproveitam a feira para mostrar as novidades e lançamentos do setor agrícola. E mesmo que nem todos os visitantes façam a compra agora, o contato estabelecido permite o fechamento de negócios futuros. Normalmente as exposições é mais para mostrar o produto, o cliente vê, tem um relacionamento, deixar um endereço, um contato, tanto nosso como deles. O entrosamento com o produtor feito aqui é essencial para a empresa. Porque o produtor traz necessidades que ele tem no campo e apresenta as necessidades para nós, expositores, que já somos tradicionais fabricantes. Portanto, nós mostramos o que temos no mercado de tecnologia, ao mesmo tempo recebemos sugestões para a melhoria dos produtos atuais e novos lançamentos. Além da interação e a facilitação no processo de comercialização. E num evento tão grande que envolve a participação de tantos produtores de café, não poderia faltar um stand destinado à apreciação do tradicional e saboroso café que movimenta a nossa economia. Entre um cafezinho e outro, o visitante conhece as novas tecnologias. E aqui a gente acha tudo o que precisa para as nossas lavouras, para a nossa região. Então é muito importante essa tecnologia estar junto aqui, faz um preço mais em conta para quem está participando da feira. E você tem mais condições de comprar, você tem vários tipos de pagamentos para fazer aqui. Eu vim cá para passear, mas eu já comprei. Eu já comprei. Comprei o quê? Já comprei uma roçadeira. O cafeicultor pode, inclusive, comprar equipamentos usando seu próprio café. No evento, o preço da saca para a base de troca está em R$ 260,00. Mas de acordo com os cafeicultores, com esse preço não dá para fechar grandes negócios. Em relação ao preço do café, a gente está meio cabrilo, né? Porque o café está muito baixo, está com preço baixo. A gente está pensativo aqui. Inclusive, a gente veio nessa feira pensando que ia pegar um preço melhor do café. Mas, por enquanto, ainda não deu para abrir o apetite, não. Não está com palpite bom, não. E seja para fazer negócios ou não, a feira é um grande evento que pode ser também um passeio para toda a família. Se for produtor rural, ele vai se atualizar. Aquele que não for, também é um passeio interessante. Ver a quantidade de maquinário que existe. A feira é para todo mundo. É democrática e nós fazemos questões. Todos serão bem-vindos.